Copos.com presente com preço atacado e agora eu vou te convidar, fica 5 minutos comigo. Faz conta que eu sou você aqui dentro da loja, vamos passear e conhecer os preços aleatoriamente? Então vale a pena você ver essa mesa incrível aqui, olha, tudo que tem nessa mesa você encontra na Copos.com com tremendo preço. Inclusive, linha Schmidt acabou de chegar a um ótimo preço. E agora eu vou falar de pratos, olha a variedade de pratos que você encontra. Prato português tá super na moda, olha só que bacana. De R$ 29,90 por apenas R$ 22,90, olha esse azul, acho fantástico. E o prato sobremesa, pra combinar, só R$ 19,90. Barato demais, fora os pratos, tem muito pra você conhecer. Vem comigo, vem comigo que você vai passear juntinho aqui na Copos.com, lembrando que é aberto de domingo a domingo. Jogo com seis bols, só R$ 29,90 pra servir aquela sobremesa bem elegante, né? Aí você fala, você quer faqueiro? Olha a variedade que você encontra, inclusive Wolf, uma super marca. Mas eu vou falar desse aqui, ó, com 24 peças. Olha o cabo, ele é meio perolado, lindo esse conjunto. 24 peças, só R$ 129,90. Dá pra pagar R$ 10,00 de R$ 12,99. A loja inteira você paga em dez vezes, de domingo a domingo. Gente, são mil metros quadrados, mais de 10 mil itens pra você aproveitar. Continuando agora com panela, ah não, panela. Tá usando de panela? Olha que bacana, a variedade que você encontra, compra tanto a vussa como o conjunto, tá? Vou mostrar esse aqui, ó, que são cinco peças. Antiaderente, tampa em vidro, só R$ 199,90. Quer pagar R$ 10,00 de R$ 19,99? Pode, aqui a loja inteira em dez vezes, tá bom? Mais peças em vidro. O festival de vidro não para nunca. Pratinho de sobremesa, vamos lá. Sabe quanto? Fala aí, Magnolia. Só R$ 9,90, R$ 9,90, porque tava arriscado, o preço abaixou mais ainda. R$ 9,90 o pequeno. E pra servir o pudim, o bolo, gente, só R$ 29,90 e fica um conjunto lindo. Gostou? Olha lá o paredão de utensílios. Olha a quantidade que você encontra aqui de peças. Vamos falar de faca? Tanto a de pão, várias cores, tanto a de pão como a de corte. Tô vendo aqui atrás, ó. R$ 16,90. Paga R$ 10,00 de R$ 1,69. Pode, você fala disso? Pode? Pode, claro que pode. O conjunto de facas, só R$ 39,90. Bacana, né? Sem contar essa linha aqui de nylon, rosê, é maravilhosa. Vamos ver o preço. R$ 19,90. Que peça linda, gente. Tá gostando de passear na copse.com? Aqui é assim. Itens de decoração. Esse vaso, olha só a grossura do vidro, a beleza. Sabe quanto? Só R$ 24,90. Gente, um vaso lindo pra tua casa. Muitos itens de decoração. Quem é o mais em conta ainda? Pra colocar no banheiro, num cantinho, com um bambuzinho, uma planta. Só R$ 19,90 o quadrado. Outras peças também aqui de decoração. E vem pra cá que eu vou falar de acrílico. Quem olha assim e fala, não, isso aí não é acrílico, é vidro. Não, gente, é acrílico. Olha só o brilho dessa taça. Por apenas R$ 12,90. Aí você vai pra piscina, quer um outro copo? Um outro estilo pra fazer aquele drink? Só R$ 4,90. Várias estampas. E a taça de gin? Só R$ 6,90. E um super acrílico, hein? Quer mais? Vem pra cá, vamos conhecer. Eu falo agora de copo, copo H-Martin. Chegando pra você. Olha só a linha que você encontra de copos. A partir de R$ 6,90, tá? Tem taça também. Vem pra cá, vem caminhando comigo. Só R$ 6,90, taça a partir de R$ 6,90. Aí você fala panela, tem também aquelas de ferro, de barro pra você aproveitar. E eu vou falar agora do conjunto boêmia. Tá aqui, olha. Aqui é o paredão boêmia. Caixa com seis taças pra vinho. Olha só. Essa aqui é R$ 450,00. De R$ 119,90 por R$ 99,90. E a de champanhe, R$ 230,00 por R$ 89,90. Caixa com seis. Vamos caminhando pra loja. Olha só que bacana. Tem taças coloridas também. Tem toda a linha de Murano. Olha só o que você encontra. E a clientela aqui, passeando pela loja. Vem, Josimar. Vem, vamos passear. E vamos ver preço. Gente, são mais de 10 mil itens. Mais de mil metros quadrados pra você aproveitar. Inclusive, itens pra festa. Desde a vela até guardanapo. Olha, guardanapo a partir de R$ 9,90. Quer mais? Olha aqui em cima, gente. Vasos em vidro. Vamos dar um exemplo desse aqui, ó. Por R$ 32,90. Tem gente que compra no atacado. Vem fazer festa, vem fazer evento. Compra várias peças. Esse aqui, ó, R$ 32,90. Bols. Vamos ver o preço? A partir de R$ 9,90. E olha a variedade de bols que você encontra. Vem, Josi. Vamos caminhar pela loja que o povo de casa quer conhecer a copse.com pra depois vir com tudo. Vamos falar agora de suplar. Suplar. Olha só. Suplar, vamos fazer quanto? Vamos fazer quanto, Magnolia? Fala aí. Só R$ 19,90. Só R$ 19,90. A partir de R$ 19,90. E esse jogo aqui, olha que bacana, jogo americano bem diferente. R$ 16,90. Dá pra fazer uma mesa maravilhosa. Vamos por aqui. Agora nós vamos falar de talher. Vamos passear pela loja. Tá aqui, ó. Talheres. A variedade que você encontra. Tem cabo bambu, tem colorido. E esse aqui tá super na moda. Ó, kit com seis. R$ 49,90. Rua Costabli Comenali, número 21, CD 30 e meio da Raposo Tavares. Copos.com. De domingo a domingo, tudo em 10 vezes. Passeou comigo na loja? Agora é você que tem que vir aqui. R$ 49,90. R$ 49,90. R$ 49,90.